Tchau, fofos. Por que eu acho que nós estamos próximos de um bear trap, tá? Porque nós tiramos muitas moedas das corretoras, então tem pouquíssima moeda na corretora. Tem pouquíssimas pessoas com ativos em corretoras para despejarem. Eu tô falando dos grandes, tá? Então, ultimamente, nessa lateralidade infinita, né, nós temos aí um momento de acumulação e toda acumulação que o preço anda lateralmente para o preço tomar uma decisão, nós temos uma saída muito forte das corretoras. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa ver esse banho de sangue aqui de saídas de moedas de corretoras, saindo das carteiras, né, e voltando para dentro de corretoras aí, em breve, caso o mercado começasse a realmente querer perder o suporte dos 36K ou dos 39K. O que eu vejo é, tem um supply muito limitado nas corretoras, então eu acho que nós temos uma correção muito parecida com esta região aqui, ó, tá? Que é justamente aquela correção, aquela acumulação que eu mostrei para vocês, tá? Então, enquanto o preço fica confuso, né, e tem essas acumulações, nós temos uma saída aí das corretoras. E aí, logo em sequência, a gente tem, então, as altas violentas, né? Aqui é quando o pessoal começa a tirar, e aqui o pessoal começa a especular mais alta, começa a abrir longers, né? Começa a enviar dinheiro para a corretora e começa a abrir mais longers e começa a ter mais open interest. E com open interest, a gente tem mais dinheiro entrando no mercado e com mais dinheiro entrando no mercado, nós temos mais altas. Então, pode ser que nós estejamos próximo do fim de uma longa acumulação, de uma longa queda, tá? De acumulação ou correção, o que vocês querem falar aí, tá? Então, eu acho que a gente vai ter Barry Trap nessa região, nessa regiãozinha aqui, acho que 39,500 é o alvo mais interessante. Talvez chegue até os 36. Só que se chegar aos 36, não vai ser muito positivo no gráfico mensal. Então, assim, para o mensal continuar entre 10 de alta, mensal continuar entre 10 de alta, o ideal seria que o preço não perdesse essa região aqui e nem ameaçasse essa região aqui, tá? Então, se viesse para os 37, não ia ser interessante, porque ia empatar com o fundo do mês anterior. O ideal para uma tendência de alta, né? Para isso aqui ser um pullback, para continuar subindo, ou seja, para que outubro seja verde, né? Vê uma barra violenta, o ideal seria o preço conseguir se manter mais ou menos na região onde nós estamos, entre 39, né? E 42 mil. Se mantendo nessa região, e lateralizando nessa região, nós abrimos o mês de outubro com uma barrinha tímida aqui se formando, e que talvez ao longo do mês ali, ao longo da lateralidade, encerrando-se, a gente pode ter uma esticada de alta no mensal também. Até porque, até porque eu acho que nós vamos ter continuação de alta, tá? Continuação de alta. Beleza? É o que eu espero aí para a China. Pelo menos no final do ano, ter um Natal mais feliz, né? Um Natal sombrio, tá? Se ele perder os 37 mil, aí a gente vai vir aqui também, realmente, a gente teria mais um mês negativo, o que seria péssimo para o mercado, tá? Ter dois meses negativos invalidando essa barra aqui, invalidando essa barra aqui, e possivelmente ameaçando mais queda pela frente, bear marketing, e queda de todos os mercados aí, tá? Acho que aconteceria isso aqui se a gente só perdesse esse fundinho aqui, se a gente perdesse o S&P 500, tá? Aí o normal seria, no mensal, ele fazia algo parecido com isso aqui, que é topos e fundos. O fundo se mantém quase o mesmo, e os topos cada vez mais baixos, né? Então, isso a gente não quer ver. A gente quer ver mercado saudável, mercado em alta saudável. Certo? E aí